...muito, muito bom. Foram experiências lindas, depoimentos lindos, conclusões incríveis que realmente me deixaram emocionada. Depois dos impostos, eu ficava pensando sobre tudo aquilo que foi subvertido ou fato. Cadê? Tem mais gente? Isso é muito bom falar, não é? Nesse espaço da escuta. Então, eu acho que pelo menos pelo que eu soube, aí a galera curtiu bastante dessa oficina que o ano que vem, teremos novamente. Você também veio falar bastante aqui na sociedade. Então, vamos fazer uma foto bem bonita com a professora Cíntia. Obrigada. 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 Obrigada.